Ora viva, boa tarde, minhas amigas e meus amigos. Então, como é que vocês estão? Está tudo bem por aí? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é domingo, são 5 horas da tarde. Chegamos a casa, fui louco de tomar um banheiro, não é? Para refrescar. Claro que no dia que a gente chegou lá, já foi tarde, já era 7 horas. Não tinha sol, estava assim o tempo bem assim, muito fechado, nublado. Tivemos uma noite bem fria lá. Depois, no sábado, até que amanheceu ainda assim, um pouco nebulado, assim como nebulenas, mas depois o tempo abri. E, claro, apanhei aqui um no sábado, já assim para a tarde. Fiquei assim um pouco vermelha. Mas não estava assim tão de sol, sabe? Estava aquele bafo. E hoje, claro, não tínhamos alpendre de seima. Aquilo, vocês sabem que esta cidade é uma coisa que fica mesmo naquele fim de ali. E, então, era inevitável apanhar, a gente não apanhar sol. Não tinha maneiras para a gente não apanhar sol. Ou das duas dezembro. Então, eu não ia ficar na minha tenda, deitada 24 horas, não é? Sendo que a gente tinha que grelhar e comer cá fora. Aquelas boas, a gente não tem alpendre. E o alpendre que a gente levou, não se podia colocar no chão, porque era de semente. E, num sítio que tinha as tendas, não tínhamos cadeiras, nem a mesa para a gente colocar o alpendre na erva. E tinha algumas pessoas. Pronto. Não veio para aqui reclamar agora que estou queimada, não é agora. Tive que sofrer as consequências. Mas, há daí um dia de cada vez, hidratando, colocando bastante creme e logo se verá, não é? Minhas amigas, desculpem, mas agora já não sei o que eu estava a dizer. Enfim. Vim tomar um cafezinho aqui com vocês, que eu tenho muitas cidades desse cafezinho. Só tomei feio sexta-feira. E, para quem gosta de café, sabe que esses cafés são bons, não é? Então, bora lá. Um beijão a todos e para a saúde da gente todos. Ah, tão bom. Muito bom. Também lá vi uma seguidora dos canais, que vi lá. O cafezinho já se foi, minhas amigas. Enfim. Nós gostamos muito. Mas, pronto. Fica aquela coisa do banho. É que fica assim um pouco... Meio que a desejar, mas pronto, não é? A gente já sabia e a gente não tem o que falar agora. Se é mesmo assim. Minhas amigas, bora lá então para a nossa leitura do nosso Evangelho Diário. Hoje vamos ficar só pela leitura, que eu tenho muita coisa aqui para arrumar. Vocês sabem quando é um acampamento, como é. Graças a Deus a gente laveu as leitinhas lá. Traçamos as leitinhas lavadas. E pronto. Agora é mais as roupas. Sim, a escurtão estava ainda por só. E pronto. Bora lá então para o nosso Evangelho Diário. De todos os dias. O nosso amigo aqui, Conselher. Como eu estava a dizer, hoje vai ser só a leitura. E amanhã então vamos tomar aqui a nossa... Tornar a nossa rotina matinal de todos os dias. Dona de casa, com o nosso almoço, com as nossas casinhas. Foi bom. Gostamos. E pronto. Não é? Hoje é 17 de julho. Domingo. Muitos parabéns para quem fazão dizer-nos. Hoje é dia... O título é Beatus Inácio de Azevedo. Beatus Inácio de Azevedo. E a leitura é assim. Indo em viagem, Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Esta tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés do Senhor, viu a sua palavra. Marta, porém, afidigava-se muito na contínua lida da casa. Aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado só com o serviço da casa. Diz-lhe, pois, que me ajude. O Senhor respondeu-lhe, Marta, Marta, tu afadigas-te e andas inquieta com muitas coisas quando uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Vamos para o resumo. Senhor, ajuda-me a agir como Maria agiu comigo, contigo, dedicando-te o seu tempo em oração, contemplação e atenção aos teus ensinamentos. Na verdade, quantas vezes ajo como Marta, ansiosa, preocupada, agitada, para concluir os vários afazeres da casa, do trabalho. Concede-me a graça de uma fé fortalecida e de um coração atento e disponível ao teu amor e ensinamentos, para distinguir e concretizar aquilo que realmente é necessário com menos ansiedade e mais eficácia. É, minhas amigas, tiramos tempo para tudo, mas também temos que tirar tempo para Deus, que é o que está aqui, para continuarmos com fé e também tirar um tempinho e dedicar-se a Deus. Dedicar-se em oração aos ensinamentos que Ele nos dá, não ficando tão inquieta, tão ansiosa com os problemas do dia-a-dia, não é que todos nós temos? Problemas, enfim, minhas amigas, eu não vou estar aqui a enrolar só para ter assim mais tempo de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa leitura de hoje, não se esqueçam, Jesus quer que nós tiramos tempo para o que é preciso. Deus, família, enfim. Da minha parte, uma muito obrigada a todos pelas vossas mensagens do vídeo que eu coloquei ontem, desejando-me umas boas férias. Tomara e eu, tem ficado mais tempo, mas a vida não permite, não temos internet lá e vocês também sabem que temos que trabalhar aqui no YouTube, porque é assim mesmo. Há pessoas que estão a mantiverem lá, mas fim de semana e forem para casa hoje para retomar o trabalho amanhã. É assim mesmo. Enfim, muitos beijinhos e até amanhã se tais quiser. Tchau. Tchau.